Meu coração tem catedrais imensas Tempos de piscas e lógicas datas Onde o mundo de amor tem serenatas Cantam aleluia, vigiadas, paciências Naldiva fugida e nas coronatas Perdem lustrais e radiações intensas Cintilações de lâmpadas suspensas E as amnitistas e os coronas e as pratas Fomos vários templários medievais Entrei um dia nessas catedrais E nesses tempos claros e risomos E erguendo os caixos e prendido as rastas E desesperos e como castas Entrei a imagem dos meus sonhos E 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 a imagem dosANs Entrei um dia nessas contadas Entrei um dia nessas catedrais Deus